Dá oi. Plaquete! Eu vou ser a cobaia, né? Pai, tem que começar direito? Não. Eu vou falando assim. Vamos comprar cadeira de dentista e eu vou botar aqui, hein. Real, pai. Concordo, pede. Se você quiser comprar, eu tô aceitando, hein. Essa conta tá gelada. Então, quando a gente vai no dentista, a gente tá de camisa. É mesmo, aqui vai tudo improvisado, tá? Tô vendo. Vamos lá, deixa eu botar a minha... Vamos lá, vamos ver qual é a sua. Tomara que tenha, né, a sua. Com certeza, deve ser essa daqui, né, galera? Essa daqui é a maior. Ela já vai botar um grande assim? Não, não parece. Não, acho que não. Nem é. Opa! Essa tá melhor que essa? Tem certeza? Uhum. Vamos lá, que agora eu vou começar. Você não vai poder fazer isso na... Debaixo? Não, no gostório. É, não. Eu tenho que primeiro fazer assim, ó. Vou te mostrar. Ó, eu pego uma cera dessa. Imagina, eu chegar pro paciente... Vem cá, deixa eu experimentar em você. Uma, duas, três vezes, várias vezes. Ó, eu tenho que fazer assim, ó. Vai, dá uma mordida. Pegou tudo até esse aqui lá de trás? Teu? Aí agora eu venho aqui, ó. Aí eu tento encaixar, entendeu? Aqui direitinho, ó. Tô mordida pequenininha! Tá vendo? Deu certinho. É assim que a gente faz com o paciente, tá, gente? A gente pega uma cera pegajosa. Aí bota na boca do paciente, ele morde e bota aqui. Em vez de ficar botando assim várias vezes. Mas, como é meu pai, né? A gente faz... A gente tá treinando ainda. Ó. É. Dois desse pra... Coisa desse. Aí é ele sobre ela. É a água, ele sobre ela. Ou o alginato sobre a água, entendeu? Então bota aqui a água, o alginato... Um vez desse. Eu tô vendo a minha filha. Ai. Ai, meu Deus. Agora é que vai bater o desespero ainda, gata. Doutor Girl. Deu? Vai ter que ser muito rápido. A água. Ó, pai, é ele sobre ela. Ou o alginato sobre a água. Então vamos lá. Vai tomar que dê certo. E eu não perco o alginato. Acho que eu botei muito, hein, galera. Agora tem que mexer. O que você, pai? Tem que tá brilhante ainda. Ai, meu Deus! 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 Pai, não sei se vai dar, pai. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô deixando brilhante! Um desespero de milhões dela, Doutor Girl. Deu? Vai, pai. Ah, que deu! Ah, que deu! Calma, deixa eu passar. Vai, abriu. Descoba o dente, né? Deixa eu passar. Mordei o dente. Vai. Dá uma mordidona. Mordidona, mordidona, mordidona. Tem que ter assim, gente. Meu professor olhando esse vídeo. Calma, pai, calma. Deixa eu ver. Mordeu bastante. Eu tô sem luva, entendeu? Gente, mas é meu pai, tá? Meu pai, deixa. Acho que já tá na boca. Um, dois, três. Ih, vou tirar aí, pai. Quer sair? Ai, sai luva? Foi. Eu consegui, eu consegui. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Olha, pai, ficou perfeito. Olha, Demi. Eu consegui, pai. Pai, não deu bolha nenhuma. Ficou direitinho aqui, ó. Pegou tuas cúspides. Vai, agora, Demi. Não, cúspide. Cúspide é isso aqui, ó. Essas marcações que fazem, sabe? No fundo. Deixa eu ver qual que é o teu de baixo. É isso? Tô, a boca é pequenininha. A boca é pequenininha. Ai, muito bom. É isso aí. Acho que já tá bom, né? Tá, vamos bordar. Ih, esse aqui tem que ter bem mais cuidado. Não, pega não. Foi. Vai, um, dois, três e... Morde. Mordeu? 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 Ai, meu Deus! Tá com vontade de vomitar? Tá de boa? Faz assim se tiver, faz assim se não tiver. Eu vou fazer isso com meu paciente, né? Pai, mas eu tenho que ser mais séria na hora de atendimento, né? Mais séria. Não tô conseguindo. Tô nervosa. Vai dar nada. Vambora. Ficou o quê? Ah, tem os seus implantinhos. Olha, cara. Ah, ficou muito perfeito. Mate, mate. Eu arrasei, pode falar. Olha. Olha como eu arrasei. Olha como é sua filha. Você é uma doutora top. Tem aqui, ó. Meu dente aqui atrás, ó. Ih, é! O... Tu tem terceiro molar? Ó, vamos lá. O pino tá no primeiro e no segundo molar. E tu tem o siso ainda? Uhum. Como assim? Ih, é! Tu tem o siso. Gente, meu pai tem o terceiro molar. Ele não arrancou. Ah, desse lado é que você não tem. É claro que não tem. Deixa eu ver. Tu não tem ou tu arrancou? Caraca! Ficou muito perfeito. Sério. Olha, arcada superior e inferior. Pai, de nota de 0 a 10. Qual foi o atendimento? Oito e meio. 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 As brincadeiras. Calma, que eu sou só uma estudante ainda. Vamos lá. Vai comer, Levi. Se não, o vovô não vai deixar você brincar aqui também. Oito e meio. Oito e meio. Oito e meio. Oito e meio. Eu já fui cobaia da maquiagem. Eu virei o tio Chico da Familiada. E agora... Eu lembro. Agora é o meu paciente, mirilas. Vou botar, hein, pai. Vou... Pode botar. É... Vazar. Vazar o giz. Não é botar. Botar. Isso, Yasmin. Você mandou um togueiro. Pai, acho que já tá bom. Ficou direitinho. Tá bom. Ficou direitinho. Ai, gente. Ficou lindo. Ficou lindo. Um minuto de silêncio. Eu sempre deixo um pedaço separado, que é pra não ficar tocando ali. Ah, meu Deus. Aí aqui, você... Quando esse aqui ficar duro, você sabe que esse tá consistente, tá duro. Ah, entendi. Tá seco. Caraca, meu pai é muito inteligente, né, cara? Tu vai me ajudar a abrir ele, tu não vai? Vou. Tu vai ficar lá no comando pra mim, né? Aham. Fala sério. Eu te dou muito orgulho, né? Eu podia estar em qualquer outro lugar, fala. No sábado, à noite... Fazendo balde de... Sábado, à noite. Fala, mãe, que eu dou muito orgulho pra vocês. Sério. Só o meu pai. Um beijo, pai, pra galera. Beijo em todos. Que dupla! Ó, agora ele tá tirando aqui, hein, galera? Ai, pai. Tá sujando tudo. Não, não tem jeito. O consultório vai ter que ser varrido todo dia. Não tá seco, pai. Peraí, devia. Não, pai. Top! Ficou top! Não, não. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho que pegar perfeito, né? Uhum. Uhum. Desculpa também. Cadê os dentes pra ir, pai? Ué, não tem? Isso é implante. Isso é implante. Isso é implante, Julia. Mas então, cadê o dente? Quando você fez o implante, cadê o dente? Entendi. Entendi o que eu ia fazer. Ah, então por que começou? Ué, mas o tratamento já tá tudo pronto. Só falta colocar o dente. Cadê o implante? Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o pão radical? Ah! Cadê o dente. Tchau, tchau.